O foco de hoje são as boas compras em época de liquidação. Olha só! As temperaturas baixas mal se firmaram e nas lojas são as liquidações que predominam. Época perfeita para se comprar boas peças de roupas. Em época de liquidação, normalmente acontece em duas situações. Ou a pessoa compra muito por impulso, ou então acaba não comprando nada por pura falta de informação. Pois hoje é justamente informação que a gente vai passar pra você. São dicas de peças atemporais pra você comprar bem, gastando pouco. Nos últimos tempos a gente tem notado que as mulheres são um pouco inseguras devido às liquidações. Ficam muito apavoradas e saem comprando tudo. As peças bacanas se comprarem é uma boa camisa branca, que a gente usa tanto no verão quanto no inverno. Um bom jeans, indiferente se ele tenha uma lavagem mais estonada ou ele seja original. Também é uma peça que a gente usa bastante tanto no verão quanto no inverno. Aí vem os tubinhos pretos, que é bom pra uma boa reunião, um bom jantar, também tu pode usar no dia a dia. As bancárias acabam usando bastante. Os casacos de lã, também é uma boa opção. O couro é uma tendência forte no verão e também continua no inverno. Tantos de cores como o bico, o vinho, o amarelo. Então assim, seriam as peças atemporais, ou seja, que continuam por outras estações. Ou seja, não só no verão, como também no outro inverno que a pessoa pode investir, tipo as peças coringas. Isso. Aí depois a gente também tem as peças que é mais modismo, que são aquelas peças que é tendência. No inverno a gente viu o mullet, que é aquela parte mais curta na frente, mais longa atrás. No verão ele continua, continua os metalizados, os resinados, as franjas. A renda é uma tendência forte que veio pra ficar. No verão a gente vai ver muita renda. Mas ela não é uma peça que, às vezes, tem uma estação que não usa muito. Então, se ela tá na próxima, dá pra investir. Bem, como já havíamos citado, uma boa compra pra você tá fazendo pro verão, na liquidação, são as peças atemporais e, ao mesmo tempo, o modismo. O resinado e o metalizado veio muito forte no inverno. E essas peças continuam pro verão. Aqui a gente tem uma forte tendência, que é o fio. E ele aqui tá todo pintado e metalizado. Ele tá no ferruge e é uma grande aposta pra gente tá usando no verão, reaproveitando uma boa compra do inverno. Aqui a gente colocou um shortinho ferruge, que é a tendência de verão, que esteve no inverno, e tu vê que fica uma combinação harmoniosa. Tu tá reaproveitando as peças de inverno e aproveitando no verão. E mais uma boa compra em liquidação. Calças flare são uma excelente pedida. E as estampas vieram com força total. E, claro, blusas de seda sempre são tendência. Aqui a gente vê uma calça estampada, que foi uma pincelada no inverno. A estampa, tanto na camisa quanto na calça, vem muito forte no verão. E aqui a gente pode ver que é uma grande aposta. É uma calça estampada, ela tá em flare, qual valoriza bastante o corpo feminino. E tá acompanhada de uma camiseta de seda. Antigamente a gente só se via as camisas em seda, ou cetim de seda. E as camisetas em malha. Aqui a gente já tá começando a ver uma grande aposta, que são as camisetas em seda. Elas deixam o look mais moderno, mais harmonioso e mais elegante. Antene-se naquilo que será tendência nas próximas estações. Se peças desse estilo estiverem em liquidação, com certeza será uma boa compra. Bem, aqui são aquelas peças que eu havia comentado, que ficam guardadas no armário e logo elas voltam sendo tendência. Aqui a gente tem o amarelo flúor, numa combinação com o azubique. É uma grande aposta pro verão, foi uma grande aposta no inverno. E a compra pode ser feita com segurança. O paite, às vezes a gente tem aquele retém, tá adquirindo, até mesmo que foi parecer uma peça só de festa. Mas aqui a gente vê, num look montado com uma camiseta básica, é uma aposta que pode sair com uma sapatilha, com uma rasteira. Ou pode estar colocando um salto, indo pra uma balada ou uma festinha à beira de uma piscina. E no inverno tá usando como uma jaqueta de couro, um casaco de pele, um casaco de lã. Pode ser reaproveitado em várias ocasiões. A franja foi uma peça que veio muito forte no inverno. A gente viu que em todas as vitrines e lojas ela era evidência. Aqui a gente tá vendo uma mistura de franja com paitê. Como eu tinha falado também, o paitê é uma textura muito bacana pra estar adquirindo, pra compra de liquidação, pra estar reaproveitando no verão. E aqui a gente vê essa mistura, tanto da franja quanto o paitê. É uma mistura que ficou harmoniosa, tu vai aproveitar um monte. E é uma ótima opção pra você estar adquirindo, tanto a franja quanto a mistura do paitê. O comprimento mullet e a camisaria são duas apostas certeiras de boas compras em época de liquidação. A camisa é uma ótima aposta pra você estar adquirindo agora na liquidação. Ela veio pra ficar. E no verão, nós vamos estar vendo em todas as vitrines, tanto na camisa lisa quanto na estampa. Aqui ela vem acompanhada da saia mullet. Era uma tendência do inverno e continua no verão. Tu podes ver a diferença de comprimento. E aqui a textura do tecido. Ela tá em couro fake, que é aquele couro ecológico, qual no verão ele é mais confortável. Ele não tem de ser tão quente. E tu podes estar reaproveitando nessas tuas compras de inverno pra estar utilizando no verão. Orientações passadas. Agora é só aproveitar as liquidações e boas compras.